Música Não, vou cair Vai que caíno, tô caíno Acabou, amarrar a casa Amarrar a minha casa Não, amarrar não, levar Pai, ele sai que passei já Aí não, meu, apareceu um véi Pai, mas ele ficou moçando um ralco, velho Ah não, pai, velho Ó, pia, deixei meu, deixei meu peito Olha lá, Cidinha, dói nada, Cidinha Não tem cosquinha, mamãe Não tem, não tem cosquinha Eu não tenho mesmo O subaco, não O subaco, ele tem cosquinha no subaco, vai Eu não tenho cosquinha não No subaco, eu não tenho Pode fazer o subaco também Eu não tenho, não tenho, não tenho Cosquei aqui Por isso tem camarada de barra Eu só no piso, eu só no piso É um minuto Eu não tenho Deu três segundos Eu não tenho aqui, eu não tenho Ah, meu braço aqui Não tenho, eu tô rachando Deu, meu Deus, seu amigo Olha aí, Murilo Eu tô caindo, seu espito, uma puta Você já deu aí Deu, olha lá, 40 segundos 40 segundos 40 segundos Olha, você tem cosquinha no caramê, você 50 50 E tem um monte de subaco dentro do mué Olha o Murilo Deu, subaco, suado Olha o Murilo, tá belíssimo Olha o Murilo, tá belíssimo E aí Olha, tá GOT FUN Blind Olha, tem como a minha doig Самé Mari Oi 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 A CIDADE NO BRASIL